Aventura pelos mares do mundo. Hoje, alunos da Associação Náutica de Itajaí tiveram a oportunidade de conhecer por dentro um dos veleiros que participam da regata. A oportunidade de conhecer o veleiro surgiu de uma visita que o velejador Damian Foulkson fez a escolas de Itajaí. Ele identificou as crianças que curtem esportes náuticos e as convidou também para um pequeno passeio. Foram poucos minutos, mas inesquecíveis. Já fui vice-campeão brasileiro, já fui campeã catarinense e um dia espero estar num desse também velejante do Damian. A bordo também estava a Mariana, uma menina de 10 anos que tem deficiência visual. Ela é escoteira do mar e adora atividades aquáticas. Vem ventinho no rosto e gostei muito de passear de barco e é muito empolgante também. O velejador vai continuar em Itajaí até o último dia do evento, quando acontece a premiação da regata. Neste tempo, ele vai visitar novas escolas, além de um hospital e um asilo. Durante as visitas, Damian conta para as pessoas como é participar de uma regata. O convite para conhecer e passear a bordo da embarcação teve um motivo. Ele diz que as crianças amam estar na água. Elas nos ensinam tanto quanto nós ensinamos a elas. Eu acho que eles ensinam tanto quanto nós ensinamos a elas.